E aqui em Ribeirão Pires eu tenho o privilégio de morar dentro da Mata Atlântica, que está em extinção, que a gente precisa preservar, porque essa beira da natureza não pode acabar não, tem que ficar para gerações futuras. Esse aqui, o originário da Mata Atlântica é um pé de chachim, agora está proibido fazer vaso de chachim, porque é uma espécie que está em extinção. O pessoal está substituindo os chachins por casca de coco, dá um vaso do mesmo jeito, mas é isso aí, a gente tem que preservar a natureza. Aqui tem um pé bem maior, deixa eu ver se dá para mostrar onde é que nasce a raiz. Aqui, essa raiz aqui, ela vai subindo e vai formando um chachim, então vamos ver qual é a promoção de hoje. Agora eu vi vantagem, vegetais saborosos e sem conservantes, colhidos e congelados, frescos. Compre e concorra. Sabor e saúde na mesa, praticidade para o dia a dia e um carro zero na garagem. Como participar? Compre no mínimo 30 reais em produtos grano, apenas nas lojas participantes açaí. Cadastre seus dados, depois do seu cupom fiscal, indique o valor de cada produto grano, aí você concorre e recebe números da sorte para concorrer a um carro Fiat Fiorino no final da promoção. Aqui estão os produtos, tem uma grande variedade de produtos. Período da promoção de 10 de novembro até o dia 10 de janeiro de 2024. Como faz para participar? Eu já disse, você compra 30 reais em produtos grano, cadastre seu cupom fiscal no site e vai ganhar o número da sorte. Qual a área de abrangência participante? Infelizmente é uma promoção apenas para o estado de São Paulo. Poderá participar compras feitas na rede açaí? Quais lojas? Sim, serão válidas apenas notas fiscais de compras realizadas nas lojas físicas participantes da rede açaí. Você pode consultar as lojas participantes no site. Promocão grano.com.br barra lojas participantes. Existe limite de participação? Sem números da sorte para o CPF. Quais são os prêmios? O certificado de ouro no valor de R$ 99.999, cuja sugestão de uso será para a aquisição de um automóvel da marca Fiat, modelo Fiorino. E quando vai ser o sorteio? Dia 13 de janeiro. Fica aí mais uma dica de promoção. Bora lá participar. E tamo junto, minha gente. Tchau, tchau.